E nem só de projetores vive esse canal, hoje vocês vão conhecer comigo o Mobius EX2510S, um monitor gamer cheio de recursos de alto desempenho da BenQ. Vamos nessa? O Mobius EX2510S é um monitor focado no público gamer que deseja ter um alto desempenho em jogos competitivos, ou claro, para jogar casualmente também. Já olhando a caixa do produto, a gente vê que se trata de um produto premium. Lá dentro a gente tem o suporte, a base de apoio, o monitor, dois cabos de força legal, porque tem o padrão americano e também o brasileiro, um cabo HDMI, uma tampa de proteção traseira, o certificado de garantia e também o manual de usuário e só. A montagem dele, pessoal, é ridiculamente simples. Basta conectar o suporte na base de apoio, travar com a rosca borboleta, encaixar a base no engate rápido do monitor e pronto. Muito simples. E logo que a gente tira ele da caixa e olha para o produto, a gente já tem aquele impacto positivo, né? Ele tem essa base prateada aqui com esse detalhe em laranja que traz um ar bem futurista para o produto e ele tem também essas bordas, que são bordas muito finas, que dão aquela sensação de borda infinita. Isso eu achei maravilhoso. As conexões dele são simples, tá? Ficam todas na parte de trás. São dois HDMI 2.0, um DisplayPort, uma conexão de fones de ouvido, uma entrada de cabo de força e acabou. Aqui fica a minha crítica, tá? Espero que isso chegue aí ao pessoal da Bank. É claro que isso não é responsabilidade da Bank do Brasil, mas para os desenvolvedores e o produto lá fora. Então, a minha dica é que pelo menos adicionassem duas portas USB aqui ao monitor, porque ele não tem nenhuma. Isso faz muita falta para a gente, principalmente para quem quer ligar dispositivos como esse aqui, ou quer ligar um celular, alguma coisa para ficar carregando, ou mesmo para fazer algum tipo de atualização, não sei. Enfim, a porta USB é necessária e deveria estar presente nesse produto aqui, tá? Ainda na parte traseira, a gente tem o botão de liga e desliga, a gente tem também um botão dedicado à seleção do dispositivo que está conectado a ele e um joystick para navegação dos menus, que por sinal, é, no meu ponto de vista, o ponto mais forte desse produto, tá? A gente tem no menu ajustes de brilho, saturação, cor e tudo que é necessário para que você obtenha o máximo de qualidade do produto e também, claro, vários modos ali pré-definidos para você selecionar. Inclusive, um modo muito interessante para quem passa horas e horas na frente da tela trabalhando, que é o modo e-paper, tá? Que simula a imagem de um papel para que você tenha uma experiência mais agradável de leitura. Maravilhoso! Uma das coisas que eu mais gostei e mais me chamou a atenção é a tecnologia Eye Care Technology, que ajusta a tela de acordo com o ambiente, deixando a imagem bem mais confortável aos olhos, tá? Eu, por exemplo, passo horas aí na frente da tela do meu notebook editando vídeos, respondendo e-mail, fazendo as minhas pesquisas, enfim. Eu sofro bastante com fadiga visual. E isso me causa bastante tensão, bastante estresse, eu fico bem irritado e ainda sinto aquele cansaço nos olhos, tá? Então, essa tecnologia Eye Care nesse monitor aqui, olha, foi uma bênção que aconteceu. Então, agora eu vou poder trabalhar tranquilamente sem ficar com o meu olho cansado, sem ficar com dor de cabeça, sem ficar com aquela tensão nas costas, porque o trabalho não está rendendo, né? Porque toda hora que eu fico no meu notebook ali, eu paro, levanto, vou tomar uma água para dar uma relaxada. Agora não, vou conseguir passar mais tempo na frente do computador aqui, fazendo meus trabalhos e editando os vídeos do canal para vocês. Ah, tem uma coisa bem legal também, tá? Ele já tem alto-falante interno, tá? E ele tem alto-falante com assinatura da Trevolo, olha só que legal. E agradou bastante, tá, gente? Ele realmente tem um som bem competente. A tela dele aqui é composta por um painel IPS de 24.5 polegadas e resolução nativa Full HD, e tem uma taxa de atualização nativa também de 165 Hz, com FreeSync Premium, da AMD, claro, HDRI, 99% de cores FRGB e apenas 1 milissegundo de latência. Com certeza a experiência em jogos vai entrar para outro nível a partir de agora. E o monitor realmente é maravilhoso. E bom, pessoal, eu abri a caixa desse monitor aqui hoje na gravação desse vídeo aqui, mas eu tive o prazer de conhecer esse monitor antes mesmo de abrir a caixa do meu, que já estava aqui aguardando para eu fazer a revisão para vocês, tá? E eu fui lá na Champions League Experience Brasil, que é parceira da BenQ também, e, gente, eles montaram uma sala gamer inacreditável lá naquele espaço. Quem quiser visitar, olha, fica na Zona Sul de São Paulo, no Shopping Parque da cidade, é só chegar lá, entrar, conhecer, é maravilhoso. Sem falar no espaço que eles têm lá, para você assistir um jogo de futebol, tomar um choppinho com os amigos, para você levar a criançada para brincar, porque tem jogos interativos para a criançada, tem projetores lá, tem um espaço gigante para vocês assistirem jogos, é um lugar fantástico. Pode fazer festa de aniversário, pode fazer uma série de coisas lá. E a BenQ colocou lá uma série de monitores como esse aqui, tá? O Mobius, e eu tive o prazer de testar lá, de jogar, me divertir, passei horas ali jogando e realmente, gente, faz muita diferença. Eu conversei com algumas pessoas que estavam lá, que falaram que realmente um monitor como esse aqui traz uma experiência bem mais bacana na hora de você jogar, na hora de você trabalhar. E olha, valeu muito a pena. Recomendo a vocês conhecerem lá. Quero agradecer, aproveitar e agradecer ao Fernando lá da Champions League Experience Brasil pela receptividade de sempre, pelo carinho de sempre, é um cara super bacana, virou amigo, não só parceiro aqui do canal, mas também virou amigo aqui pessoal meu, tá? E quero, claro, agradecer a todo mundo lá da BenQ, a equipe da BenQ, que é maravilhosa, que sempre também apoia o meu trabalho, apoia e acredita. E quero também desejar muito boa sorte e agradecer ao Felipe da BenQ, que foi um cara nota 10, tá? Filipão, muito obrigado aí pelo apoio, viu cara? E é isso pessoal, bom, a minha análise, a minha prévia de análise desse monitor aqui tá pronta por enquanto, tá? Ele vai lá pro meu TechStudio, então com certeza mais pra frente eu vou passar mais impressões do resultado que ele vai me trazer aí, do benefício que ele vai me trazer na edição dos vídeos do canal. E eu espero que vocês continuem se cuidando aí, deixa um like aqui nesse vídeo, tá? Ah, aproveitem também pessoal e olhem aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o link pro Telegram. A gente agora tem um grupo de promoções no Telegram. Todo dia a gente coloca lá cupom de desconto e várias promoções de vários produtos. Não é só projetor não, é monitor, é relógio, tem tudo lá, drone. Olha, aproveita, entra lá no nosso grupo do Telegram pra você sempre receber as notificações lá de promoções e aí você vai aproveitar pra economizar um dinheirinho quando você precisar comprar um presente pra você ou mesmo pra alguém, tá bom? Muito obrigado por vocês terem acompanhado esse vídeo até aqui. A gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço a todos. Fui! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri